Na Blitz de hoje, o programa Bahia Motor foi pesquisar sobre extintores, os diversos tipos e para que servem. Uma reportagem para você ficar de olho, hein? Amp TSI. 1.0 quando abastece, TSI quando acelera. Começou a valer a partir de setembro o uso facultativo dos extintores ABC. E você que está em casa, o que você achou dessa medida? Antes era obrigatório e agora é facultativo. O que será que as pessoas estão achando disso na rua? Vamos conferir. Eles pecaram. E a gente que paga o pato, né? Quem comprou vai ter que ficar com esse prejuízo aí na bolsa, né? Só que agora você também não pode usar outro extintor no carro sem ser o ABC. Porque se você tiver o antigo, você toma multa. É melhor ficar sem extintor no carro. Não pode? Não. Então é melhor ficar sem extintor no carro. Olha, eu acho isso um absurdo. Porque talvez as pessoas gastarem dinheiro, vai ficar para quem o prejuízo? Eu achei errado. Nós fomos lesados. Porque já que não necessitava, para que essa pressa em adquirir o extintor? Então isso aí é lesar mais uma vez a população. E a equipe do Bahia Motor veio até o Detran conversar com o Maurício Bacelá, que é diretor do Detran na Bahia, e vai falar com a gente a respeito do extintor ABC. Deixou de ser obrigatório? O que foi que aconteceu, Maurício? Olha, uma nova resolução do Detran deixou facultativo ao proprietário de veículo usar ou não o extintor. Entenderam os técnicos do Detran de que apenas 3% dos acidentes com incêndio é que são combatidos com o extintor dos veículos. Por conta disso, entenderam que não deve ser um equipamento de porte obrigatório nos veículos. E quem já adquiriu, quem já tinha adquirido, por conta da obrigatoriedade, faz o que com o extintor? Permanece com o extintor ou faz como? Bem, aquele proprietário de veículo que entender que o extintor de incêndio, o ABC, é um equipamento de segurança no seu veículo, ele pode continuar a ter o equipamento no veículo. É facultado aos veículos de passeio possuir ou não extintores. E quem não tem esse extintor ABC, tem só, se eu não me engano, o AB, faz o que nesse momento? Retira o extintor ou tem que trocar pelo ABC? Porque se tiver, toma multa, né? Olha, os extintores que estiverem nos veículos de passeio, obrigatoriamente, terão que ser do tipo ABC. Aquele motorista que for flagrado com o extintor de outro tipo que não seja o ABC, será multado.